DJ K&N, o moleque piranhão Cada hit do MV é um tapa na sua cara Moleque, tu não serve pra comer minha russeta Só tem 17 anos, ainda bate punheta Gosto de homem maduro, maduro duro Bota com força no que leva pro submundo Bota com força no que? Bota com força no, bota com força no A garganta profunda, ele me chama de gulosa Boboleta paraguaia, que gostosa a nossa foto Eu disse pênis na vagina, pênis na vagina Pênis na vagina, pênis na vagina Pênis na vagina, pênis na vagina Eu disse pênis na vagina Não é pipi na chatinha, não é pepequinha e pinto É pênis na vagina A palavra certa é pênis na vagina Eu disse pênis na vagina, pênis na vagina DJ K&N, o moleque piranhão Cada hit do MV É o tapa na sua cara O moleque piranhão O moleque piranhão É o tapa na sua cara Canal funk Sou eu porra, é o trem Em bica